Olá gente boa, estamos começando mais um vídeo do Farming Simulator 17 Hoje nós vamos aprender um pouco melhor como que funciona a aradura do solo É que muita gente está confundindo aí entre arado e grade e está achando que é a mesma coisa Mas fique sabendo que não é a mesma coisa, arado é uma coisa e grade é outra Então nós vamos procurar uma terra, uma terra que precisa de aradura Por exemplo esta daqui, ué acabei de passar a grade, mas grade não é arado A grade é mais superficial, o arado pega e mexe a terra mais funda Ele afunda um pouco mais na terra, já a grade é mais superficial, ela mexe a terra mais de cima somente Então a cada 3 vezes que você plantar e passar a grade, você vai ter que passar uma vez de arado Para produzir melhor, se você não quiser não precisa, por exemplo aqui, eu passei a grade normal Aqui precisa de aradura nessa terra, só que eu passei a grade e dá para plantar se eu quiser Só não vai produzir tanto quanto se eu tivesse passado o arado Para saber se precisa de aradura ou não, nós vamos pressionar ESC, vamos em resumo do mapa E agora em tipos de produto nós mudamos aqui para crescimento, não, para composição do solo Aqui ó, fertilizados são azuisinhos e precisa de aradura são vermelhos Aqui no caso todos os campos estão vermelhos, todos precisam de aradura, todos precisam de arado, não de grade Então aqui eu acabei de passar a grade, não adiantou nada, eu nem devia ter feito isso, porque não precisava Precisava se eu não fosse passar o arado né, mas como eu vou passar o arado, não precisava ter passado a grade Então, onde estão os arados? Arados estão na loja, na categoria, arados Então temos 5 tipos de arados Um da Salford, de 15 metros Precisa de um trator de no mínimo 85 cavalos para puxar, sem dar nenhum problema Temos um da marca Kuhn, é o Verymaster 153 De 15 mil dólares, ele precisa de 120 cavalos para ser puxado Ele tem 2 metros e com ele você pode andar até 15 km por hora Temos outro da Amazon, é o Chiron 200 Seu custo é de 22 mil dólares Manutenção de 10 dólares por dia Potência para o trator puxar, 180 cavalos Largura de 3 metros e com ele você pode andar até 15 km por hora Temos mais um aqui, azul da Lenkin, é o Titan 11 59 mil dólares Manutenção de 50 dólares por dia Potência para ser puxado, 240 cavalos Largura, 4,9 metros Velocidade máxima, 15 km por hora E temos um Salford, 8.312 É o mais bom deles e o mais caro também É 77 mil dólares Manutenção de 50 dólares por dia Para o trator puxar, ele precisa ter no mínimo 300 cavalos Largura de 6,2 metros É o mais largo de todos e a velocidade é a mesma De todos os outros, que é de 15 km por hora Então nós vamos comprar esse daqui Mas todos os outros funcionam mais ou menos do mesmo jeito Vou comprar um trator também Você também precisa de um trator Com a potência adequada para puxar o arado Engate o arado no trator E leve-o para a roça na qual você vai passar No meu caso é a roça de número 21 Reparem que ela está vermelha Precisa de aradura Então aqui ó, a legenda Precisa de aradura Então agora nós vamos selecionar X Para desdobrar o arado Muita gente falou Nossa, como desdobrou Nossa, como ficou maior Nossa, que incrível desdobragem Mas pra mim não fez muita diferença Agora se você pressionar V para baixar Ele não vai estragar a grama Ele não vai criar novos campos Se você quiser que ele crie novos campos Pressione Y E assim ele vai criar novos campos Se você quiser Olha só, com Y Sem Y ele não estraga a grama E com Y ativado Ele estraga a grama E cria novos campos Agora é simplesmente só andar A única coisa que você tem que fazer É andar pela roça Arrastando ele atrás Vai ficar um pouco diferente a terra E você também pode contratar um trabalhador Para fazer esse tipo de serviço Vamos ver se ela vai virar a volta É uma trabalhadora É uma mulher que está trabalhando para mim Vamos ver como ela vai virar a volta Cuidado Cuidado Minha caixa Minha caixa de paletes De choupo Caramba, essa mulher não cuida Não olhou pelo retrovisor Você não viu que estava estragando Minha caixa de paletes Aqui o meu paletes De mudas de choupo Que tipo Você Não deveria estar trabalhando Só olha para frente Não olha para o lado Olha aqui Deixou um pedaço para trás Mas aqui virou a volta Por enquanto não deixou nada de errado Aqui por enquanto está certo O problema é a minha caixa Lá aqui Podia ter quebrado tudo Se fosse um pouquinho mais rápido Ia quebrar Sorte que não foi Já para virar a volta do outro lado Deixou um espaço bem maior Aqui para trás Olha isso Deixou um espação aqui Nem cuida Essa é a assistente I Depois que você terminar de passar o arado em toda a terra Vamos pressionar ESC E veja que a sua terra está azul No meu caso é a terra número 21 O campo número 21 Ficou azul porque já foi arado Não precisa de aradura Então ele vai ficar nessa corzinha aqui Quando eu plantar e colher Ele vai ficar um azul um pouco mais forte Eu plantar e colher de novo Ele vai ficar bem forte E se eu plantar e colher de novo Ele vai ficar vermelho novamente Então as plantas vão produzir menos Se eu não passar o arado E deixar sempre vermelho É só passar a grade E sei que tem alguém que deve estar se perguntando O que acontece se eu passar a grade aí em cima Agora de novo Primeiro que não é necessário passar a grade de novo Em cima onde você já passou o arado Ele não vai passar Olha só o trabalhador Eu contratei o trabalhador aqui Que ele não sei o que ele está fazendo Ele está inventando De querer virar a volta aqui e voltar Vai bater na árvore Vai bater Eu falei que ia bater na árvore Então o trabalhador Não dá para contratar o trabalhador Depois que você já arou Querer passar a grade Contratar o trabalhador Porque ele não vai passar Ele vai querer virar a volta no meio do caminho Vai querer bater numa árvore Ficar parado E você gastando dinheiro E ele ficar sentado dentro do trator No ar-condicionado Na sombra Felizão Ganhando dinheiro Sem fazer nada Diga não Aos trabalhadores que fazem isso Não vai adiantar nada você dizer não Mas diga não Então hoje nós aprendemos Como que funciona A aradura do solo Para quem não estava entendendo ainda Então por enquanto é só Qualquer dúvida ou sugestão A reclamação Deixe nos comentários Gostou? Clique em gostei Inscreva-se Até o próximo vídeo do Farming Subleitor 17 Para retirar mais dúvidas do Farming Ou fazer qualquer coisa Que venha na ideia Na hora Então um abraço A você que está assistindo Você que não está assistindo também Um abraço A você que é inscrito Se você não é inscrito Inscreva-se E você que está sentado Tudo torto Se ajeite Um abraço Tchau 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 Tchau